Aí pessoal, primeira pescaria de 2021, aí a Juliana, já deu uma cara, deu um amarelão. Seu Berlato já tirou um ali também, ó. Ô, moleque! Aí, ó. Que é assim, fi? Ó o Berlato. Aqui não é, só pega bruto, seu Berlato, né? Esses fiatinhos que o senhor tá pegando aí, não. Aí, ó. Tamanho do quadradão. Isso aí, pessoal, valeu. Obrigado.